Por gentileza, pessoal, vamos falar agora sobre a situação dos moradores do residencial Vida Nova, lá no bairro Santa Maria. Os moradores dizem que estão fora do mapa. Como assim, Diego? É que as unidades habitacionais foram entregues em agosto do ano passado e em janeiro deste ano, a Caixa Econômica Federal ficou de repassar para os moradores os contratos, certo, dos imóveis. Mas até agora ninguém recebeu essa tal documentação. E pela falta do documento, os moradores dizem que estão sem receber as cartas, as encomendas que vêm pelos correios, porque não tem o CEP lá da rua, não tem água de forma regular, porque a Deso não reconhece a existência do residencial onde a comunidade está morando. E aí é um problema que vai puxando o outro e a gente, claro, abre espaço aqui para a cobrança, a bronca da comunidade na tela do Balanço Geral Manhã. Cláudio Rocha fez a reportagem e a gente mostra para você. Os moradores afirmam que estão sem lenço e sem documento. As 468 unidades foram entregues em agosto do ano passado. Os moradores ficaram de receber o contrato do imóvel em janeiro desse ano, mas até agora só ficou na promessa, o que tem causado muitos transtornos aqui para a comunidade. Jefferson, o contrato de imóvel ainda não foi entregue, quais são os transtornos causados por isso? O transtorno causado aqui é que o contrato não sendo entregue aos moradores, a gente não pode fazer o pedido da ligação da água, que fica aqui no residencial. Todas as casas, as 468 casas que estão aqui, estão no gato. Quando a gente liga para 10, o ADS diz que não pode fazer nada, não pode desentupir uma caixa de esgoto que está entupida, porque eles dizem que não tem CEP, não tem nada, aqui é irregular. E a gente aqui quer o quê? Fazer, porque a gente paga, o contrato está aqui, e a gente quer nossos direitos. O caso aqui é o boleto de pagamento, a mensalidade. Os boletos de um ano que ele entrega aos moradores para pagar, tem moradores aqui que pagam 200, 280 reais, que não tem condições. E na gestão de Dona Maria do Carmo, ela tirou os moradores do Recanto dos Manguesais, para aqui e para dentro, dizendo que ia ser de graça, eles não pagaria. E hoje eles pagam mais caro do que moradores que têm trabalho. Agora, quem é o responsável por entregar esse contrato do imóvel? O contrato é feito na Caixa Econômica, que eles disseram para a gente, moradores, que seria entregue em janeiro, e até hoje nada de contrato. Nós estamos aqui, perdidamente, no deserto, desse jeito. E por que ainda não foi entregue? Rapaz, eles ficam dizendo que estão no cartório, no cartório, no cartório, e a gente não pode fazer o pedido, mas não tem nenhum CEP para receber uma conta de água, de luz, do correio, porque aqui não tem CEP, não existe. Nunca vi um negócio desse, quase 5 mil famílias, bem dizer, morando aqui, se você for fazer conta por casa, dizer que estão usando água o dia todo, a noite toda, não pagar água e a Adésio dizer que não existe como fazer nada. Ok, muito obrigado. Aqui também a dona Edna. Dona Edna, tem água, mas numa situação irregular, mas todos os moradores querem que a situação seja regularizada. Lógico, a gente precisa que a situação seja regularizada, até porque a gente precisa receber carta, a gente precisa fazer cadastros e tudo isso precisa de um CEP. Quem dá o CEP é a Adésio. E, no entanto, o Adésio não pode fazer nada por a gente, porque a gente não temos como provar que a gente são proprietários dos imóveis. No caso, o CEP e os Correios? O CEP é dos Correios, mas quem bota é o Adésio no talão da água, é eles quem colocam o CEP da rua. Entendeu? E a gente não pode, eu já liguei para a Adésio, já pedi para ele regularizar. A minha, particularmente a minha. Ele disse que eu pegasse o número do registro, mas que no número do registro não consta na Adésio. A minha casa não consta para a Adésio. Então, para a Adésio, o conjunto aqui não existe? Não existe. Não existe. Então, eles não têm como resolver, até porque a gente não tem contrato. E cada proprietário aqui precisa ir na Adésio com o seu contrato para regularizar. Ok, muito obrigado. Aqui também outra moradora, a Elisângela, também se sentindo prejudicada. Também. Não só pela Adésio, quanto pelos ônibus também, certo? Que tudo aqui é na dificuldade. Tudo, 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 tudo. E ninguém resolve nada. A gente liga para a Adésio, a Adésio diz que é com a Caixa. A gente liga para a Caixa, aí diz que vai resolver. E não resolve nada, nem documento, nem regularização de água, nada, 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 nada. Vocês querem que tudo seja regularizado? Tudo, tudo. A gente paga a casa, a gente paga a energia, então queremos pagar a água também. E queremos receber correspondência, que a gente não recebe por conta que não existe CEP. Aqui é clandestino. Para isso, tem que ter esse contrato do imóvel. Tem, e o contrato, porque sem o contrato, sem cópia do contrato, a gente não pode fazer nada, 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 nada. Ok, muito obrigado pelas informações. Portanto, aí, a reclamação, a reivindicação dos moradores. Aqui do bairro Santa Maria, Cláudio Rocha. Pois é, cadê os documentos? Bom, em nota, a assessoria de comunicação da Caixa Econômica Federal informa que os contratos dos beneficiários do Residencial Vida Nova, lá no Santa Maria, estão em fase de registro tramitando entre a Caixa, a Prefeitura e o Cartório. E que após essa etapa, os contratos serão entregues aos beneficiários devidamente registrados. A respeito da água, a Caixa informou que as unidades habitacionais foram entregues com os hidrômetros conferidos pela Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, e em pleno funcionamento. E que, diante das reclamações exibidas agora na reportagem do Cláudio Rocha, vai manter contato com a DESO para saber o que é que está acontecendo. E, se for o caso, a Caixa Econômica Federal afirma que vai adotar todas as medidas necessárias para regularizar a situação dos moradores. Tá bom? Dose dupla, sete horas.